Olá, cientistas brasileiros criaram um dispositivo tecnológico capaz de fazer uma análise de solos de forma mais abrangente, limpa e acessível ao produtor. Chamado de Aglibis, o sistema coleta informações com tecnologia laser, que são analisadas por meio da inteligência artificial. O Aglibis não produz resíduos químicos, sendo praticamente inofensivo ao meio ambiente. Ele ainda consegue analisar cerca de 1.500 amostras por dia, taxando a quantidade de carbono, textura do solo e o pH. Além da rapidez na coleta de informações, esse sistema é super importante para o produtor porque indica a dosagem correta de insumos agrícolas a ser aplicada no solo, evitando desperdício ou gastos desnecessários. Um estudo realizado pela Embrapa São Paulo descobriu que um grupo específico de bactérias pode fazer com que as plantas sofram menos com os efeitos da seca. O estudo foi baseado na Caatinga, que é o bioma exclusivamente brasileiro e encontrado apenas no semiárido e também o que mais sofre com a seca. Os resultados mostraram que os micro-organismos são capazes de diminuir o estresse hídrico na soja, milho e também no trigo. Por enquanto, a pesquisa está se limitando a esses três tipos de cultura, mas a ideia é expandi-la e torná-la mais eficiente para todos os produtos agrícolas. Acaba de ser lançado no mercado brasileiro o primeiro arroz especial para o preparo de risotos, chamado de Pérola. A variedade vem sendo desenvolvida desde 2007 e é voltada especialmente para o preparo de risotos. Por suas características bem peculiares como formato e textura, o arroz é capaz de absorver mais sabor adicionado no preparo culinário. O novo cultivar também é mais produtivo que os outros risotos. A expectativa é que na safra de 2019 o Pérola já esteja sendo cultivado para chegar às mesas dos consumidores. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do agronegócio de hoje. Eu sou Laura Campos e essa foram as notícias do agronegócio de hoje.